Na antiga mina dos Hoffmans, Freddy está trabalhando para que Rick possa ter sua primeira sala do ouro. Isso está bem mais difícil do que eu esperava. Aquela serra não é grande o suficiente para atravessar completamente o concreto. Dá para ver que falta uns dois centímetros para cortar totalmente. Eu espero que ele quebre no lugar certo quando eu for tirar. Está na hora. Vamos lá. Para trás! Beleza, é isso aí. Um pedaço já foi. Vamos para o segundo agora. É assim que eu gosto. Deu certo. É assim que a gente economiza dez mil. Mas eu ainda tenho que chegar até lá sem quebrar nada. Aí está. Concreto para a sala do ouro. A gente vai deixar a sala pronta e só... Só vai ficar faltando Rick trazer o ouro para a gente. A gente está sempre consertando alguma coisa por aqui. Eu vou ter que tirar essa extensão daqui, colocar um monte de terra no lugar e colocá-la de volta. No córrego do quarto, o Dirty Reynolds está parada. A extensão das calhas se soltou. Agora, Rick precisa reconstruir a plataforma antes que a planta de lavagem caia dentro da vala. Tempo fazer o possível para ser rápido. A gente tem que colocar essa terra de volta para deixar a plataforma bem firme. Um pouco mais. Continua. Isso. Não está bonito. Mas se estiver firme, está ótimo. Parece que ela não está quebrada nem nada. Não está. Não está. Ela já está presa no lugar. Se isso não der certo, a gente está lascado. Bom trabalho, pessoal. Pode ligar, cara. Vamos pegar esse ouro. Ligado. Ótimo. Se tivesse demorado mais um pouco, as calhas teriam caído. Aí seria um problemão. Não vai ter esperança para a gente se essa planta for danificada. É a única que a gente tem. Acho que está resolvido, pelo menos por enquanto. Agora eu posso ajudar o Freddy a construir a sala do ouro. No acampamento de Rick, Freddy e Dodge estão construindo a sala do ouro. Ele está instalando os equipamentos com a ajuda de Carla. A sala do ouro está começando a aparecer. Primeiro a mesa vibratória. Em seguida o conjunto de gigas. Aí, Carla, como é que está? Acho que já está bom. Por fim, um cofre de dois metros para armazenar o ouro. Perfeito. Vamos tirar as alças para ficar difícil de roubar. São os nossos novos brinquedos. São bem legais. O melhor sistema que tem por aí. Logo mais a gente vai ver o ouro. Rick está um passo mais próximo de conseguir ouro. E aí, Rick, tudo bem, cara? Tudo, cara. Que beleza. Que material é esse? É o material que eu trouxe de Fair Play, só para ajustar a mesa. Ah, legal. O próximo vai ser o seu. Espero que sim, cara. O concreto ficou ótimo. Parece que sempre esteve aqui. É, está tudo pronto para a ação. Do c... Agora a gente só tem que trazer o seu concentrado e começar a limpeza. Que bom que você está aqui, cara. Eu estava tendo muito azar e... Ele veio até aqui para dar uma força. Me ajudou a economizar 10 mil. É uma vitória. Eu vou comemorar cada vitória que eu tiver. E aí, eu vou...